Por que tem tanta gente solteira hoje em dia? Amigo, um dos maiores motivos da poligamia e da solteirice é mídia social. Vou te dizer porquê. Instagram? Instagram, Facebook, Orkut, TikTok, YouTube. Todas as mídias que conectam a gente. Vamos trazer um exemplo simples. Volta algumas décadas. Volta algumas décadas. Nosso avô, ele saia pra trabalhar. Onde é que ele poderia encontrar as possibilidades pra ele? No ambiente de trabalho, na rua, no bairro, na cidade. E é nóis. A nossa avó tava em casa. Ela saia menos. Onde é que ela poderia encontrar um companheiro de relacionamento? É bem ali perto da casa dela mesmo. É perto da casa dela e o que tem é nóis. E se alguém apresentar? Se alguém apresentar. Mas tava muito restrito. Hoje em dia, tu pega o celular. Tu pega o Instagram. Tu olha, irmão. Tu faz assim. Cara, tá em um relacionamento é abrir mão de um milhão de possibilidades. Ainda mais quando vem da globalização. Onde tá todo mundo muito perto, muito conectado. Olha a diferença. Por exemplo, eu moro em Fuleironópolis. Eu cheguei aqui em 49 minutos. Hoje o Brasil, o planeta, tá super acessível. Não baixasse agora a super acessibilidade dentro do Brasil. Agora também tem uma super acessibilidade no planeta. Porque tu pode se organizar e mora fora, velho. Tá ligado? Tu pode fazer ponte com o teu Instagram. Eu digo que é o principal aplicativo de relacionamento. Não é o Tinder. Não é o Inicircle. Nem é uma porcaria dessa. É o Instagram, velho. Instagram é o melhor aplicativo de paquera. Tá ligado? É o melhor aplicativo de relacionamento. A mulher que tem interesse em arrumar o véio da lancha, se ela souber apontar, o Instagram ela consegue. Ela consegue. Tá ligado? Porque tem marketing e comunicação pra isso. O Instagram é uma trena parabólica de emissão e recepção, tá ligado? Não. E o Instagram, ele também traz essa sensação do tipo, será que esse daqui é o melhor que eu consigo? Ou a melhor que eu consigo? Então assim, o cara... Escolhi esse. Será que esse aqui não era a melhor opção? Tem que dizer não pra um milhão de mulheres. E a mulher é a mesma coisa. E aí, em qualquer momento de fragilidade, ela pensa isso daí e de repente quer trocar. Plano B, plano C, plano D, plano E, plano F, plano G, plano H. Tá ligado? Antigamente não tinha essa oferta. Não tinha um monte de cara na DM dela lá e tal, chamando ela toda hora pra alguma coisa. E aí... Tá ligado? Quando é que antigamente, por exemplo, tu tinha a possibilidade de se expor tanto, véi? Toda exposição vai trazer exponencialização. Quanto mais pessoas estão olhando pra tu, mais oportunidade tu tem de bom e de ruim. De bom e de ruim. E aí dentro daquela história lá do primeiro setênio, aqui tem um código brabo. O que é instalado no primeiro setênio, ou seja, do zero às sete, em casa, a rua dificilmente desinstala de bom e de ruim. Dificilmente? Dificilmente, se tu quer que teu filho não seja pego pela tropinha do crianças trans existem e por aí vai, tu tem que aumentar a autoestima dele na base. Pra ele poder olhar pra fora e dizer, não, ali em casa eu não aprendi assim. Pode fazer o que você quiser, lá em casa é diferente, porque foi instalado na base. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de ideologia ou processo educativo que ataca a família. Porque se eu ataco o teu filho na base, eu planto na cabeça dele o que a gente quiser. Tá ligado? Pronto o que quiser. É tipo assim, existe gato vegano. Claro que é mais fácil manipular. Com certeza. Então, por isso é que os pais, eles tem que ter muito cuidado com o que os filhos estão acessando, onde eles estão indo. Então, cada vez mais, essa coisa da autoestima positiva, dentro de casa, tipo, a família tá fortalecida e blindada pro mundo que a gente tá vivendo, mano. E aí, o item 2, por exemplo, por que tem tantas mulheres solteiras? Vai no censo. Pega aí agora. Mano, tem como ver aí pra mim, por favor. O censo, você fala populacional? O censo é populacional. Tem mais mulheres do que homens. Tem mais mulheres por que homens. Em São Paulo, tem quantas mulheres mais do que homens? Vamos no censo, tá? No censo. No censo. Tá, eu acredito que deve ser alguma coisa assim. É tipo, 54%. É uma coisa assim. Uma coisa assim. Só que desses homens, quantos não gostam de mulher? Bastante. E quantos desses que não gostam de mulher, ou que gostam de mulher, estão sendo bombardeados 24 horas por ideologia de gênero? E agora, véi? Não, e sem contar que, tipo, você tem que olhar pra uma determinada faixa etária também. Não adianta, você não pode pegar nem criança, nem muito jovem, nem gente muito velha também. Claro, porque ainda tem a faixa etária. Tem a faixa etária. Exatamente, que já desse ainda deixa mais afunilado. É. Tá ligado? Então, tipo, não à toa, a maior parte dos bloqueios que uma pessoa tem é bloqueio paterno. Tá ligado? A figura masculina tem sido atacada durante décadas. Onde a Globo lixo abre emissora, todas as cidades que a Globo abria, mano, aumentava o nível de divórcio e aumenta o alcoolismo. E infidelidade. Tá ligado? Infidelidade e alcoolismo. É. Se tu olhar a propaganda que a galera manda massivamente, tu para pra assistir uma novela em casa, tu vai dizer assim, mano, eu sou otário se eu tô casado. Eu devia estar pegando novinha, pegando geral, tá ligado? Porque, pô, esse negócio é uma infidelidade, esse negócio tá com uma só, não tá com nada. Essa é a mensagem que música passa. Netflix passa. Programa aberto passa. Então, tipo, tu é bombardeado o tempo todo. É óbvio que isso vai criar uma fissura familiar. Tem consequências, né? As narrativas que você compra tem consequências na realidade. Mano, eu falo pros meus amigos, eu falo pra galera, o pessoal que segue a gente, você tá namorando aí, você tá firme com a sua, encontrou a mulher da sua vida ou tá com a namorada, quer fazer dar certo? Dá um follow em todas as outras mulheres. Você não tem pra que seguir outras mulheres além da mulher que você tá namorando. Porque, pro relacionamento dar certo, eu tenho que olhar pra dentro. É. Quanto mais eu olho pra fora, mais eu me distancio. E é muito fácil no Instagram, tu cair num filtro. Tu olha pra casa, aí tu tá na vida real. A mulher é de verdade na tua casa. Aí, do outro lado, tu tá com o celular na mão, seguindo um monte de musa fitness, que tem um monte de modelo, um monte de mulher, que nem existe na vida real, porque é um monte de filtro. Tira disso, tira aquilo. Faz dieta pra fazer secamento de barriga. Tira 60 fotos, encolha a barriga, pra poder ficar num ângulo legal. Pou! Aí o cara olha e fala. Isso. Compara palco e bastidor, ouvido, quatro horas. Cara, o Instagram é uma das piores ferramentas pra saúde mental. Por causa de comparação, principalmente pra mulher. Adolescentes no Instagram, a gente mais sofrem. Por causa da comparação do corpo. Tá ligado? Porque o homem tem bem menos que isso, sim. O homem tem bem menos que isso. O cara fala, aí, bro, tal, tal, tal. Você não vai falar pra nós, irmão. Como é que tu pega isso aí? Pega peso, tal. A mulher fica naquela. Tá ligado? Mas você não acha também que é um negócio que, querendo ou não, as mulheres retroalimentam? Porque quem que quer sair da competição? Ela não quer sair da competição. Ela não quer sair fora. Ela quer saber como ela pode fazer pra melhorar. Pra chegar lá. Pra ficar igual. Pra ficar perto, entendeu? E ela vai seguir os mesmos passos. E pode ser a dieta. Pode ser o treino. Mas, às vezes, é um monte de cirurgia plástica. Toda mulher hoje tem a mesma cara. Tem a mesma boca. Eu acho que aí é que tá a merda. Porque... Claro. E eu concordo no meu grau. Por exemplo, eu tenho um vídeo meu que foi um dos vídeos que deu viral. Quando eu falei assim. Botox é atestado de baixa autoestima. Todo mês, eu chego um médico no meu perfil e falo. Nossa, Strider. Seu perfil é muito legal. Vou te dar uma harmonização facial. E vou dar uma levantada. Nisso, naquilo, tal. Eu falo assim. Não, mano. Obrigado. Tenho autoestima positiva. Tá tudo certo. Por quê? Lá vai. Dentro de... Vamos pra psicologia de novo. Dentro da psicologia, quando a gente vai ver... Como é que eu faço pra medir a autoestima de alguém? Se o cara tá com autoestima... Todo mundo tem autoestima. Mas a maioria tá com autoestima negativa. Autoestima positiva passa por cinco pilares. O primeiro pilar, por exemplo, tá na cadeira. O primeiro pilar é amor próprio. A primeira perna da cadeira é a autoaceitação. Se liga. Que tem a ver com a mãe. O terceiro pilar é a autoconfiança. Que tem a ver com o pai. Aí o quarto pilar, aqui atrás, eu tenho habilidades sociais. Que é o mundo do trabalho. Quanto que eu sirvo pra comunidade. E o último é grupo de apoio. Amizade, relacionamentos e por aí vai. O pilar de autoaceitação, ele tá totalmente integrado. Como foi a tua relação com tua mãe. Então, por exemplo. É tipo o sujeito dizer assim. Que... Ah, a gente costuma dizer na psicanálise, né? Pau pequeno, carro grande. Tá ligado? Tu vai compensar. Se tua auto percepção de valor é pequena. Quanto menos percepção de valor tu tem. Mais tu vai compensar em objeto. Fama. Status. E uma série de procedimentos. Quando é que eu sou a favor de procedimento estético? Pau, quando tu sofreu um acidente. Ou tu teve alguma coisa que realmente faz sentido. Porque é um maior engano tu achar. Que a pessoa que vai estar do teu lado. Vai se apaixonar por tu. Porque se tua testa tá com linha de expressão ou não. Não é isso. Pra psicologia da atração. O que mais atrai numa pessoa. Se chama autenticidade. O teu nível de autenticidade é o que mais chama atenção. Por exemplo, no jogo da atração. O quanto que tu é único. A gente chama isso de perigosamente útil. Tem pessoas, mano, que são commodities. Tu olha cerebralmente e tu fala. Essa aqui tem vários iguais. Entendi. Tem outros que tu fala. Mano, se eu ter essa pessoa da minha vida eu não encontro alguém igual. Não tem agir. Tchau. Tchau.